Você tem que ser encontrado. E existem duas formas de você ser encontrado pela internet. Duas, anota aí. Primeiro, através de palavras, ok? A internet, ela é movida através de palavras. Tudo na internet gira em torno de palavras. Por exemplo, quando você vai entrar no site de alguém, você vai lá e digita. Por exemplo, o meu site é o marketingdarroça.com.br. É uma palavra que está ali. Então, você tem que começar a comprar palavras na internet. Como que você compra palavras na internet? A primeira palavra que você vai ter que comprar é a palavra de um domínio. Joana, o que é um domínio? É isso que eu acabei de falar. Marketingdarroça.com.br é um domínio. Como assim? Pensa o seguinte. Eu tenho um site. O meu site marketingdarroça. Se alguém quiser encontrar esse site, na linguagem da internet, é através de IPs. O que é um IP? É um conjunto de códigos. Códigos que é números, letras. É uma confusão danada. Então, qualquer pessoa que quiser acessar o meu site hoje, do mundo, consegue. Como? Através de um IP. Através de um código. Se eu não tivesse um domínio, que é um nome, uma máscara, para ficar na frente desse código do meu site, as pessoas não conseguiriam encontrar, ficaria um negócio complicado. Por exemplo, o meu site, para ele estar conectado na rede mundial, através do IP, que tem um monte de números. Para facilitar com que a pessoa encontre o meu site, eu compro um domínio, que é o marketingdarroça.com.br. E essa é a primeira palavra que você tem que comprar, é um domínio, o registro de um site, ok? Como que você faz isso? Você entra num site chamado registro.br. E lá no registro.br, você pode escolher um nome para você comprar para você. E nesse momento, você tem a primeira forma de ser encontrado através da internet, com uma palavra específica do seu negócio, o meu marketingdarroça. Se você digitar na internet aí agora, marketingdarroça, você vai encontrar o meu site. Então, eu comprei a palavra marketingdarroça para colocar no meu domínio. Quanto que custa, Jonathan? Pelo registro.br, por exemplo, você paga 40 reais por ano e você tem esse domínio já registrado no seu nome. Só que você tem que ver se ele vai estar disponível ou não. Então, você entra no site registro.br e você pesquisa se o domínio que você quer ser encontrado está disponível. Essa é uma primeira forma de você ser encontrado, através de palavras, comprando um domínio. Aí tem uma segunda forma muito poderosa de você ser encontrado na internet, que é através do Google, ok? O Google, ele é hoje uma das maiores plataformas, se não a maior plataforma mundial da internet. Ou seja, tudo está no Google e você precisa ser encontrado no Google. Jonathan, como que a pessoa pode me encontrar no Google? Pesquisando. Quando abre lá o pesquisador, a barra de pesquisa do Google, vai lá colocar marketingdarroça, que foi o que eu pedi para vocês fazerem. Quando você digita isso, o Google vai mostrar ou não você para quem está ali fazendo essa pesquisa. E aí, vai aqui agora uma sacada poderosa. Anota. Primeira coisa, compra o domínio. Segunda coisa, faz uma conta, uma ferramenta do Google gratuita chamada Google Meu Negócio. Entra aí agora, anota aí isso que eu estou falando. Pode dar pausa no vídeo se você está vendo a gravação e anota. Google Meu Negócio. Digita no Google e pergunta aí. Google Meu Negócio. Você vai criar uma conta nessa ferramenta, vai seguir os passo a passos que estão ali sendo orientados no Google Meu Negócio. E a partir do momento que você cria uma conta e um cadastro no Google Meu Negócio, do teu negócio, você começa a ser encontrado pelo Google. As pessoas que pesquisaram você no Google, o Google vai mostrar você pelo Google Meu Negócio. Mostra o quê? Mostra a sua localização. Ou seja, as pessoas que estão perto de você vão conseguir já te encontrar no mapa. Ali você vai colocar os números do seu telefone. Ali você vai colocar o endereço do seu site, no Google Meu Negócio. Ali você vai colocar fotos da sua empresa. Você vai colocar capa. Você vai colocar logo, marca. Você vai colocar uma série de imagens. Porque você precisa ser encontrado. Primeira forma, compra o domínio. Segunda forma, faz uma conta no Google Meu Negócio. Se você fizer o seu cadastro completinho do Google Meu Negócio, você já vai começar a ter a possibilidade de ser encontrado no Google. Lembra que eu falei para você que dá para colocar no seu Google Meu Negócio imagens ali na capa, a sua logo? Toda imagem que você sobe para a internet, ela tem um nome. Você lembra? Quando você pega uma imagem, uma foto, e manda para o WhatsApp, e faz o download dessa foto no seu computador, vem com o nome ali, o WhatsApp, a data e não sei o quê. Esses nomes que estão nas imagens, a partir de agora, comece a dar nome em cada imagem que você vai colocar na internet. Se você vai postar uma foto no Facebook do seu negócio, no título da foto, no arquivo, você coloca uma palavra relacionada ao seu negócio ou relacionada ao conteúdo daquela foto. Por quê? A palavra da imagem vai estar sendo uma forma de você ser encontrado na internet. Digamos que na sua foto você sobe a receita de um bolo de chocolate, uma foto bonita que tem um bolo de chocolate. Qual que é o nome da foto? Você coloca receita, bolo, chocolate, marketing da roça, por exemplo. Fazendo isso, quem pesquisar receitas de bolo, marketing da roça, existe uma probabilidade grande do próprio Google mostrar essa foto para a pessoa. E se a pessoa clicar na foto, ela vai para onde? Para onde essa foto foi anexada? Se você publicou no Facebook, por exemplo, se clicou na foto, vai lá para a sua conta do Facebook, onde está sendo divulgado. Ou seja, domínio, Google meu negócio, 3, imagens. Coloque palavras-chave do seu negócio em todas as imagens que você vai colocar na internet. A capa do Facebook coloca uma palavra lá, tudo coloca palavras nas fotos, nas imagens, antes de subir para a internet. É outra forma de você ser encontrado. Da mesma forma, vídeo. Vai subir um vídeo para o YouTube, vai subir um vídeo para o Instagram, vai subir um vídeo para o Facebook? Coloca um título e se brincar a descrição, aonde couber, com palavras relacionadas ao seu negócio. Ou seja, seja encontrado. Faça com que o Google mostre o seu vídeo, com que o Google mostre a sua imagem para as pessoas na rede de pesquisa. Isso de forma orgânica, sem pagar. Outro ponto poderoso que tem atrelado já a imagens e a vídeos são as mídias, os canais. Você tem que ter as mídias digitais relacionadas ao seu negócio. Você precisa ter uma conta no Instagram. Você precisa ter uma fanpage, uma página no Facebook relacionada ao seu negócio. Você precisa ter uma comunidade do seu negócio. Não é que você precisa, tá? Mas é interessante você ter, porque são mais possibilidades de você estar sendo encontrado. Então, sempre que você criar uma mídia dessa, coloque uma palavra relacionada ao seu negócio, palavras, para você ser encontrado. Quais são as mídias principais que eu acho que você tem que estar? Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn. Se você estiver nessas quatro mídias, existe uma possibilidade grande de você já estar começando a ser encontrado. Um ponto importante, nós vamos falar disso aqui em outras aulas. Quando eu falo de Facebook, não é a sua conta de perfil apenas. Tem a sua conta do seu perfil pessoal, mas quando se trata do seu negócio, tenha uma fanpage, a página do seu negócio. Tudo bem? E aqui, eu entro numa segunda forma de você ser encontrado, que é através da navegação. O que acontece? Você pode ser encontrado na internet quando a pessoa pesquisa termos específicos, pesquisa palavras específicas. Por isso, é importante você ter vários lugares, as palavras lá. Tá ok? A segunda forma é navegação. O que é navegação? Entenda que as pessoas estão muito tempo na internet navegando. Ou seja, está em blogs, está no Facebook, está no Instagram, está no canal do YouTube. As pessoas que estão navegando. Enquanto elas estão navegando, elas podem te encontrar. Como? Se você produz conteúdos e publica esses conteúdos onde essas pessoas navegam. Ou seja, se você começa a criar uma rotina de criar conteúdo e divulgar esse conteúdo na sua página do Facebook, existe uma probabilidade de pessoas, enquanto navegando ali, começar a encontrar esses conteúdos. Então, você vai criar conteúdos relacionados ao interesse das pessoas e o algoritmo dessas ferramentas começa a mostrar conteúdos relacionados aos interesses delas. E aí, é uma forma de você ser encontrado. Só que lembra que eu falei lá no início que se você não deve fazer conteúdo, fazer ações de marketing por fazer, você precisa criar conteúdos de forma clara, objetiva, para alcançar metas objetivas. Você tem que fazer não por fazer, você tem que fazer com uma ação específica. Por exemplo, eu quando produzo conteúdos na internet, o meu objetivo primário é construir audiência. Audiência de quem? Consome conteúdo. As pessoas que consomem os meus conteúdos, o que eu faço? Eu faço um novo conteúdo só para quem já relacionou com algum tipo de conteúdo meu. Como que eu faço isso? Usando estratégias de remarketing. O que é o remarketing? Uma pessoa que eu já alcancei, agora eu vou alcançar de novo pedindo para ela fazer uma nova ação, que é aplicando o conceito de funil de marketing. E tudo isso nós vamos falar, nós temos muito tempo aqui e outros dias e outras aulas para falar sobre tudo isso. Hoje, o que eu quero deixar claro são dois pontos. A diferença entre o marketing da vaidade e o marketing do resultado. E eu quero que você comece a ter uma percepção de ser encontrado na internet. Você ter claro esses dois conceitos da sua mente, eu já vou ficar realizado, eu vou ficar satisfeito com a nossa aula de hoje. Então, seja encontrado através de palavras, pessoas que pesquisaram. Seja encontrado na rede de navegação. Quem estiver navegando vai encontrar você através de conteúdo. Esses conteúdos têm que ser estratégicos sim, para comunicar para quem está assistindo que a dor que eles têm, você tem uma solução. E agora eu quero te falar de uma forma simples aqui. Marketing não é para ser complicado. Nós que complicamos o marketing é o básico, é o feijão com arroz. Se você fizer o básico, os resultados vêm. O negócio que tem muita gente inventando muita firula. E quando você começa a inventar muita firula, você perde o controle do que está sendo feito. Você perde o controle dos seus resultados. Ok? Então, falando dessa questão de você ser encontrado com as mídias sociais, quais tipos de conteúdo você deve fazer? Stories. É uma mídia do momento o Instagram. Esteja ali sempre ativos. Pelo menos uma vez por dia faça algum Stories para as pessoas te verem. Aquele negócio que não é visto, não é lembrado. Então, faça ações ali do Stories. Outro, faça lives pelo próprio Instagram, faça lives como essa que eu estou fazendo no YouTube, faça lives no Facebook, faça essas transmissões ao vivo curtas, demoradas. Faça do jeito que você se sentir mais confortável, mas faça, só não deixe de fazer. Não deixa para amanhã, porque o melhor dia para você começar alguma coisa foi há três anos atrás. Ok? Já passou faz muito tempo. O melhor dia, o segundo melhor dia para você começar a fazer é hoje. Então, comece a fazer suas lives, comece a produzir seus conteúdos. O outro são os posts normais do próprio Facebook, do Instagram, publicações ali. Crie esses artigos, crie isso. Vídeos, publica vídeos no YouTube, comece a colocar conteúdo em vídeo. As pessoas consomem muito vídeo. E GTV no Instagram, no Facebook também. Agora, para finalizar aqui, esse trecho é o seguinte. Se você começou a criar formas das pessoas encontrar você através de palavras, você colocando imagens, criando artigos, fazendo o seu Google Meu Negócio, e você começou a produzir conteúdos em vídeos, imagens, em portes e tal, é importantíssimo que você comece a pegar todos esses ativos que você está construindo e colocar dentro de algo que é seu. Por quê? Se você ficar produzindo vídeos só aqui no YouTube, e esses vídeos do YouTube, se o YouTube fechar da noite para o dia, você perde esse ativo das pessoas te encontrarem aqui no YouTube e esse material não vai estar em nenhum outro lugar. Então, o que você já tem que começar a fazer? Cria um site e começa a armazenar esses conteúdos ali também. Ou seja, tudo que você publicar no Instagram, publica no seu site. Tudo que você publicar no YouTube, pega isso e coloca no seu site. Tudo que você colocar no seu Facebook, coloca no seu site. E o seu site, você pode criar uma aba chamada blog. Quando fala blog, tem uma imagem das pessoas de se tornar blogueiro. Eu não quero ser blogueiro. Eu não estou falando de você se tornar blogueiro. Eu estou falando de você começar a ter um lugar onde todos os seus conteúdos estão reunidos, armazenados e que as pessoas podem encontrar de forma fácil. Ou seja, coloca tudo dentro de um blog. E o seu blog, cada vez ele vai se tornando algo mais poderoso. Ele vai se tornando um ativo nas suas mãos. Então, as pessoas vão começar a pesquisar palavras e o Google vai mostrar o seu blog. Porque tem vídeos lá com aquelas palavras, tem imagens do seu blog relacionadas àquelas palavras, artigos relacionados àquelas palavras. As pessoas que estão navegando, você pode depois fazer campanhas de remarketing, mostrando o seu blog ou alguma outra estratégia. E eu vou ensinar várias para vocês aqui durante as nossas jornadas, durante as nossas aulas. Show? Show!